Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer junto com vocês a minha rotina de maquiagem diária. Aquela maquiagem que eu uso, se eu não vou gravar nenhum vídeo, nada assim que eu precise de uma maquiagem específica, é a minha maquiagem de todo dia. Às vezes eu dou uma variada nos produtos, mas os produtos que eu vou usar aqui são produtos que eu tenho usado com alguma frequência. Lembrando que os produtos de pele, hidratante, protetor, eu sempre passo antes, eu não considero como produto de maquiagem, e sim como produto de cuidados com a pele, até porque independente de me maquiar ou não, hidratante, protetor solar eu sempre uso. Muitas vezes eu passo eles, vou fazer alguma coisa e depois só que eu vou me maquiar, como é o caso hoje. Vamos começar? Eu vou tentar não editar muito o vídeo pra mostrar pra vocês que é uma maquiagem que eu levo aí 10 minutos pra fazer no meu dia a dia. Claro que falando e tal, eu acabo levando mais tempo, mas é uma maquiagem que eu costumo levar 10 minutos pra fazer. Vou começar com o Glow Primer da Biang, eu amo esse primer, ele é muito bom, tem resenha aqui no canal, e eu espalho com os dedinhos mesmo. Por todo o rosto. Daí eu já vou pra base, a base que eu vou usar hoje é da Quindisperinice, a Super Matte. O ideal aqui é deixar secar uns segundinhos, né? Mas ele seca rápido até. E aí eu vou colocar aqui a base. A minha cor é a 4 nessa base. E eu gosto de primeiro dar uma espalhada com o pincel, sem me preocupar muito, sim, com o acabamento. Um pouquinho mais. Eu gosto de uma pele mais leve, tá? Mas você pode aplicar mais produtos se quiser. E aí, onde eu gosto que tenha mais correção, eu venho... Aí sim eu venho com o corretivo. Esse é da Tarte, é o Shape Tape. Tá bem nos finalmente. E aí, com uma esponjinha, eu venho dando batidinhas e espalhando. Esse, por enquanto, é o melhor corretivo que eu já usei. Fiz um vídeo sobre ele também. Pra quem tem muita olheira... Nossa, ele é maravilhoso. Pena que não vendi no Brasil e que ele é caro. Não é um produto barato, não. Mas pra mim, vale cada centavo. Porque ele dura muito, sabe? No rosto, você não precisa ficar retocando. Pronto. Aí eu vou pra sobrancelha. Sobrancelha... Minha sobrancelha tá precisando fazer. Então fica mais difícil. Eu acabo levando um pouco mais de tempo nela. Porque, como ela tá meio sem forma... Eu tenho que desenhar a forma dela, sabe? E pra isso eu amo esse produto aqui da Benefit. Porque eu consigo desenhar bem com ele. Mas também no dia a dia eu não gosto de nada muito marcado, não. Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Como é que tá a rotina de vocês em relação à maquiagem nessa quarentena? Vocês estão se maquiando? De vez em quando? Sempre? Como é que tá? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho me maquiado quase todo dia. Vocês acreditam que eu acho que eu tô mais produtiva nessa quarentena do que normalmente? Em relação ao conteúdo pra vocês? Porque eu tô meio que me obrigando a ser produtiva. Não por obrigação, assim. Não de uma forma negativa. Mas porque me faz bem. E aí eu tô tentando ocupar meu tempo com isso, sabe? Como eu sei que os dias que eu gravo eu fico mais bem disposta... Eu tô tentando produzir bastante. Daí eu vou pro iluminador, porque com a pele assim o iluminador segura mais quando ela ainda tá úmida. Tudo bem que já tá meio sequinha, porque essa base é bem sequinha. Mas eu vou passar este iluminador aqui. Que é o Golden da Bruna Tavares. Ó. Na pontinha do nariz. Às vezes aqui embaixo também eu passo um pouquinho. Eu gosto de passar iluminador sempre. Não é assim... Eu não considero como um passo obrigatório na maquiagem. Mas eu gosto muito, sabe? Então eu tenho usado com bastante frequência. Daí, bronzer. Esse é o Butter Bronze. Tem um cheirinho de coco muito gostoso. E eu já dou uma contornada aqui. E já uso meio como blush, assim, sabe? Não é só aquele contorno fininho. É um... Já uma bronzeada mesmo. Acho mais prático. Gosto de passar abaixo do nariz também. Aqui nas... Ops! Nas laterais do nariz. Aqui em cima, assim, pra dar uma contornada no rosto. Se acontecer isso, que eu acho que tá meio marcado, eu venho com outro pincel e só dou uma... Uma esfumada. Um pincel limpinho, né? Pra dar uma amenizada. E aí, com o mesmo bronzer, eu já pego um pincelzinho um pouco menor, né? Que vem aqui pra região dos olhos. E dou uma... Uma sombreadinha aqui, assim. Meio que geral, sabe? Ó. Só pra dar uma profundidade. Já dá uma seladinha na pálpebra e dá uma profundidadezinha nessa região. Aí... Blush. Vou usar um pouquinho desse aqui. Esse aqui, dificilmente eu uso. Que é o... Camélia. Mas ele tem um rosinha bonito que eu quero usar hoje. Ó. Ele é mais neon no pote do que na pele. Na pele ele fica um rosinha mais saúde. E no dia a dia eu gosto de blush rosadinho, sabe? Acho que dá bem essa carinha de saúde, ó. E aí... Curvex. Eu gosto de usar Curvex no dia a dia porque meus cílios não são curvadinhos naturalmente. Então eu uso. E máscara de cílios. Essa aqui é a Turbo 5 da Eudora. Às vezes eu passo em cima e embaixo. Às vezes eu passo só em cima. É muito do humor do dia. Ó. Desde que eu comecei a maquiagem Foram nove, quase dez minutos. E aí os lábios, um batonzinho em bala, um balme colorido. Esse aqui é da RK By Kiss. É o Get Up. Um tonzinho assim de nude bem hidratante. E essa é a minha maquiagem de todo dia, ó. Deu menos de dez minutos. Sabe? Aquela maquiagenzinha só pra... Dar uma acordadinha no rosto. Vocês viram que eu fiz em dez minutos conversando com vocês. Se eu faço assim quietinha na minha, eu vou que vou. Eu vou passar embaixo também pra vocês verem. Se você tá chegando aqui agora, se inscreva no canal pra ficar de olho nos próximos vídeos. E também ative o sininho de notificações. Assim o YouTube vai te mandar um lembrete toda vez que eu postar alguma coisa por aqui. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir pra que você clique em gostei. Não saia do vídeo sem antes clicar em gostei. Que você vai me ajudar no meu trabalho, no crescimento do canal. E me acompanhe no Instagram, que por lá eu também mostro as minhas maquiagens, produtos, tutoriais. Enfim, me acompanhe por lá. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.